Você acaba de ganhar 10 cartas para iniciar o jogo. Explore o campus, visite as atividades da amostra SUFMG e conquiste as outras 10 cartas de aprimoramento. E duas cartas especiais. Atinge a maior pontuação nas rodadas, ganhe o jogo e descubra a universidade. Meu nome é Nicole, eu tenho 17 anos, eu vim lá da Serra, eu estudo na Escola Estadual Laura da Chagas Ferreira. Meu nome é Kelly Cristina, eu tenho 17 anos. A gente está ansioso para poder refazer essa visita e ter a mesma experiência que a gente teve ano passado, que foi maravilhosa. Única Universidade Centenária de Minas Gerais. A UFMG reúne a força dos seus 94 cursos para transformar a educação do nosso país. Todos os cursos da UFMG são gratuitos e com qualidade máxima. Eu sou a Jennifer Monique, eu tenho 17, eu vou fazer 18 e a gente é de Belo Horizonte Neves. Eu achei muitas salas bonitas, a gente gostou bastante de física, matemática, química. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 17 anos. Eu estou indo em salas que eu não pensava isso. Tipo, eu tenho cursos que eu não sabia nada e eu estou começando, passando a entender como funciona. Eu estou tendo muito interesse. Que nem essa sala intelectiva que a gente está agora, que é a de Antropologia. A Arqueologia é muito legal, é muito interessante. Meu nome é Vitor, eu tenho 17 anos, venho de Parinha Minas Gerais, sou da Escola Estadual Conomeu Calhau. E eu, como interesse um pouco mais na parte da engenharia, gostei bastante das palestras que o rapaz acabou de fazer sobre o cozinharia elétrica, algo impressionante. Ele explicou bastante sobre os novos recursos que tem na engenharia elétrica, tudo que o curso oferece. Tudo que ele tem a dizer, foi impressionante, foi bastante legal o curso. Eu gosto do espaço daqui, que é gigante e eu acho interessante ficar andando por aqui olhando. Eu sou a Jéssica, eu tenho 17 anos e eu sou daqui de Belo Horizonte. Eu sou a Laura, eu tenho 17 anos e sou daqui de BH também. Eu vim ver farmácia ou ciências biológicas. Eu vim ver psicologia ou pedagogia. É todos os alunos que estão aqui e é legal você pegar para conversar com alguém que está no curso que você quer. Sim, muito legal. Dar um nervoso essas coisas e pensar no futuro é... Sei lá, me deixa agitada. Mas eu espero estar aqui, né? É isso que eu espero. Parabéns, você se formou na UFMG. 22 cartas. Uhul!